Galera, mesmo o capítulo tendo só 7 páginas, a gente tem um monte de coisa pra falar e já teorizar sobre ele, beleza? Olha, hoje tem muita coisa pra falar, sabe? Tem furo de roteiro, tem notícia triste aí do mangá entrando em ato, né? Tem o Sukuna usando o roteiro malevolente, de novo, e muito mais. Então fica comigo aqui até o final do vídeo, porque esse vídeo tá bem maneiro, beleza galera? Tá bem completinho. Bora! E aí, nerdtrunks! Breno aqui! E galera, as drogas aí, pesado de continuam no sangue do nosso querido Gage, né? E o mangá continua aí uma loucura. Ainda mais porque o Yuta, ele já começou a luta apanhando, né? Eu vi até o meme engraçado, galera. Outro dia desse, que o cara, ele fez o Yuta usando a técnica roxa, né? Do Gojo. Aí quando ele foi dar o tiro, ele acertou o Itadori, porque ele não sabe usar, enfim. Eu acho muito engraçado. Mas enfim, vamos lá. Você já imaginou, né? Tu ser o maior prodígio e ainda pegar o corpo do fucking Gojo com tudo pronto? E aí você vai e apanha. Pô, o Yuta, ele deve estar de sacanagem, né? Mas enfim, calma que a gente já fala aí sobre tudo isso. Porque antes, a gente precisa lembrar, galera, que a principal treta agora é a disputa de barreiras e o cenário também, ele parecia bem desfavorável, né? Pro nosso querido rei ali dos roteiros, né? Já que na condição atual, o Sukuna, ele só consegue manter o domínio por 99 segundos. Mas, como a técnica suprema do Sukuna é o roteiro e não o domínio, né? Então ele acabou tirando isso tudo aí de letra. Foi só mudar as condições do domínio dele e aí a desvantagem que ele tinha sumiu e agora o domínio dura 3 minutos ao invés de 99 segundos. Simples, né? Genial! Enfim, o Sukuna, ele podia ser coach, né, de Jujutsu? Porque, na moral, né? Ele pode até ensinar que tudo bem o seu domínio ser mais fraco, já que é só você mudar as condições do domínio toda hora. E aí ele vai te favorecer, sempre. Você tá perdendo porque o cara é mais forte que você, então faz o seu domínio, você ser mais forte que o cara. Simples! Essa é a técnica do Sukuna, galera. É o roteiro. Mas, enfim, se você for perder uma luta, né, apenas não perca. É só isso. Muito bom, né? É simples. Eu acho, na verdade, que é uma questão mais de mindset. Mas, de qualquer forma, falando sério agora, galera, vamos entender o que tá rolando, né? E pra isso, eu preciso refrescar um pouco aí a memória de vocês. Porque na luta do Gojo com o Sukuna, eles tiveram várias rounds ali, né, de disputa, de domínios. E no começo, o domínio do Gojo perdeu. Porque o domínio do Sukuna não tinha barreira e era muito maior. E como o do Sukuna era muito mais largo que o do Gojo, os cortes do domínio dele acertavam pelo lado de fora da barreira do Gojo. E como a gente lembra, a barreira do domínio é muito mais fraca por fora. Aí, o que que o Gojo fez? Ele expandiu o domínio até ficar no tamanho do domínio do Sukuna e depois ele encolheu até ficar menor que uma bola de basquete. Ou seja, era como se fosse um domínio gigantesco, concentrado e uma bolinha muito densa, né? E por isso, ele tinha uma barreira muito mais forte que conseguia aguentar todos esses cortes. E aí, o que que o Sukuna fez? Ele concentrou o domínio dele do mesmo jeito. E sempre assim, foi isso. E aí, realmente, galera, a gente tem que dar o braço a torcer pro Sukuna, porque a estratégia do Gojo não era exatamente a mais genial do mundo, né? Mas era o que tinha pra fazer, né? Fazer o quê? Desse jeito, os cortes concentrados ali do Sukuna, eles conseguiam destruir a barreira do Gojo. Mas, durante os três minutos que segurou, o Gojo simplesmente rebocou o Sukuna na porrada de um jeito tão brutal que o Sukuna nem conseguiu manter o domínio. Então, essa foi a ideia do Yuta, né? Ele falou, bom, é isso. Eu vou reduzir o domínio, né? Segurar por três minutos igual ao Gojo. E nesse meio tempo, eu vou bater tanto no Sukuna que ele vai chorar de saudade ali do Mahoraka, né? Mas, enfim. Só que, tem um detalhe, galera. O Sukuna, ele não é bobo. E viu que não ia aguentar o domínio dele ali por três minutos igual ao Yuta. Já que agora, o dele só dura 99 segundos. Então, depois dos 99 segundos, o vazio imensurável ia acertar ele. E aí, né? Já era. Fim de luta. Acabou. Então, o Sukuna, ele não só reduziu o alcance do domínio dele pra ficar concentrado, como ele concentrou mais ainda e fez ele os cortes do santuário, né? Só acertarem especificamente na borda. Na casca da barreira do Yuta. É tipo assim, galera. Imagina que você tem duas bolas, tá? Calma, eu vou... Vamos lá. Imagina que numa mão você tem uma bola de boliche e numa outra mão você tem um balão, tá? Uma bexiga, sei lá. No caso do domínio do Yuta, é como se ele fosse a bola de boliche. Ou seja, ele é totalmente sólido, né? E tem coisa dentro dele. Já o domínio do Sukuna, agora é como se fosse um balão, né? Ele não tem nada dentro e ele só existe na circunferência da bola. Né? Na circunferência da bola do Yuta. Vocês entenderam? Olha, eu tento até explicar bonito, tá? Pode falar. Mas enfim, se você não entendeu esse meu mini curso, então desiste. Né? Realmente, se concentra aí só em ver as figuras do mangá mesmo, porque é melhor. Mas voltando, galera. Porque deu pra ver que o Sukuna, ele tá dando a vida ali pra aguentar três minutos. E cara, a gente te entende, tá? Fica tranquilo, né? O problema foi com o Yuta mesmo. Porque o plano de moer o Sukuna na porrada não começou muito bem. Já que foi ele que começou apanhando, no caso. Tá bom, galera. O Gojo, ele não tava brincando quando ele falou que talvez nem no corpo original do Sukuna ele venceria. Porque o bicho tá muito forte. Só o Itadori deu oito backflash nele. E enfiou a garra dentro do peito dele ali. E fora os dois braços, né? Que já cortaram no meio. Mas mesmo com os cotoquinhos ali, o Sukuna chegou apavorando o Yuta. E o problema é que o Yuta não pode só vencer no soco. Ele tem que rebocar o Sukuna pra ele desativar o domínio antes. E o vazio mensurável ali finalmente acertar. Enquanto isso, o plano do Sukuna é fazer o domínio dele. Ele destruiu o domínio do Yuta. E aí fazer um multi-kill com o santuário ali pra levar todo mundo de uma vez. Mas, galera, na minha opinião, mesmo eu achando que o plano do Yuta não vai dar certo. Você também tem que lembrar que ele foi pego de surpresa. Porque ele puxou o Sukuna com o azul, mas achou que ele fosse parar na barreira do infinito. Só que o Sukuna, sacana do jeito que ele é, né? Ele já ativou ali a amplificação e isso anula o infinito. E o Yuta não sabia que o Sukuna podia fazer isso. Porque na luta com o Gojo, os corvos ali da Meimei, né? Que funcionavam como as câmeras, não podiam ver a bagunça que rolou lá dentro. Mas isso é bem curioso. Porque o Kenjaku, aparentemente, tinha memórias do Geto. Porque ele lembra, galera, que o Geto... Ele lembra do que o Geto viu quando lutou contra o Yuta. Então, teoricamente, o Yuta, ele iria saber tudo o que aconteceu com o Gojo também. Será que tá um pouco confuso isso aqui? Enfim, realmente o Yuta, ele tá com tudo do Gojo, menos o cérebro dele. Mas, ainda assim, o Kenjaku, ele também tava assim com o Geto e lembrava do mesmo jeito. Você tá entendendo? Então, assim, eu acho que nessa cena do Kenjaku, pode ser que ele descobriu sobre a técnica do Yuta de outra forma. E as imagens do Yuta foram só pra ilustrar. O que me parece meio esquisito, né? Mas é uma possibilidade. Outra possibilidade também, galera, é que as memórias possam vir aos poucos, né? E pode ser que daqui a pouco o Yuta tenha um flashback, sei lá, de quando o Gojo se cagou na quarta série. Enfim, outras memórias desse tipo. Ou que o Geng ainda vai explicar os detalhes do que rolou, porque é bem a cara desse safado, né? Deixar o negócio em aberto e vir explicar ali em notinha de rodapé depois, né? E é um babaca. Mas, enfim. Pra finalizar, a gente tem a Rika, né? Completamente manifestada. Mais ainda, lá no cadáver do Yuta. Né? E, cara, assim, é uma cena bem triste e bem grotesca mesmo. Porque a coitada, galera, ela tá ali chorando, vendo ele morto e que só não tá estirado no chão porque ela tá segurando ele, né? Vocês têm noção de que é praticamente uma criancinha vendo o amor da vida dela, morto igual uma casca vazia, porque ele tá controlando outro cadáver por aí? Cara, é realmente uma coisa, assim, muito sinistra. E vale lembrar também, galera, que o anel deles ainda tá ali na mão do Yuta. Então, pode ser que quando ele estiver tomando uma costa do Sukuna, né? Porque provavelmente é isso que vai acontecer mesmo, a Rika, ela vai até o resgate dele. E aí, se tudo der certo, né? Eu espero que o Yuta, ele consiga voltar pro corpo dele depois. E talvez o... o Gojo... Não, não. Já vou desistir dessa. Mas, enfim. Eu espero que pelo menos o Yuta consiga voltar pro corpo dele. E a pior notícia... Eu quis deixar a galera agora pro final. Porque, sinceramente, foi um choque pra mim, tá? Foi um choque pra mim. Mas o Jutsu vai entrar em um hiato de dois anos logo agora, galera. Infelizmente, o Gege, ele tá muito mal. Real. Enfim. Brincadeira, galera. Foi mal. Eu sei que não é primeiro de abril, mas, enfim. É só 21 dias, tá? Porque jogaram tanta praga, eu acho, que nele. Que até ele ficou doente e por isso só teve ali sete páginas esse capítulo. Mas, logo, logo, o Gege, ele tá de volta aí pra fazer a gente de droxa. De novo. Fiquem tranquilos. Mas, enfim. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de usar aquele like. Já se inscreve também, que me ajuda pra caraca. E, obviamente, se você quer ver todas as atualizações de Jujutsu Kaisen aqui no canal, já clica no sininho. Quando o nosso próximo vídeo de Jujutsu Kaisen for lançado, você vai ser a primeira pessoa a ser notificada. E falando no próximo vídeo de Jujutsu Kaisen, Um beijo pra você, pra família, pra todo mundo que você ama. E eu te vejo no próximo vídeo. Fui!